Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 12, versos dos 54 ao 59. O Evangelho hoje nós podemos dividi-lo em duas partes. A primeira, onde Jesus vai cobrar da mesma sabedoria das pessoas, naquilo que elas têm dos aspectos temporais para com os aspectos espirituais. Então veja, do versículo 54 ao 56 é dito o seguinte, Diz-se Jesus ao povo, Quando verdes levantasse uma nuvem no poente, dizeis logo que haverá chuva, e assim acontece. Quando sopra o vento sul, dizeis que haverá mormaço, e assim acontece. Mas Jesus aqui os critica, os critica hipócritas. Sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu. Não o céu de Deus, mas o céu cósmico, os aspectos da nuvem, de formação de nuvem, essas coisas. E não sabeis interpretar a conjuntura presente. Então aqui Jesus está dando uma grande chamada de atenção para eles. Vocês sabem interpretar os elementos da natureza, o vento, as nuvens, essas coisas, e sabe qual será a condição do tempo presente. Porém, vocês não conseguem interpretar a conjuntura presente, ou seja, o momento presente em que o Filho do Homem está no meio de vocês. Jesus vai dizer no início da sua pregação, o tempo chegou para vós, o reino de Deus está entre vós. Convertei-vos e crede no Evangelho. São Paulo vai dizer também aos coríntios, hoje é o tempo favorável, hoje é o tempo da salvação. Então, sabem interpretar, muitas vezes nós temos sabedoria para interpretar tudo no mundo, para compreender tudo no mundo, mas não sabemos compreender o tempo de Deus, o ágapico, a visita que Deus nos faz por meio do seu Filho. E na segunda parte do Evangelho, a partir do versículo 57, Jesus vai dizer algo bem interessante. Porque não julgais por vossa conta o que é justo. Quando fores com o teu rival ao juiz, procura pelo caminho um acerto com ele. Então, aqui, esse rival aqui é o próprio Deus. O rival é o próprio Deus. Aí ele vai dizer, se tu estás caminhando com Deus, procura com ele um acerto de contas. Do contrário, ele vai dizer, não aconteça que te arraste até o juiz, quem é o juiz que voltará para julgar vivos e mortos? Jesus. E o juiz te entregue ao guarda, quem são os guardas? Os anjos. E o guarda te coloque no cássere, ou seja, na prisão. E que prisão é essa? Aí muitos, principalmente os protestantes, vão dizer, essa prisão aí é o inferno. Mas não tem como ser o inferno. Essa prisão aqui, esse tempo de cássere, aqui não é o inferno. É o purgatório, mencionado por Jesus de uma forma velada. Porque veja o que diz o versículo 59. Então existe um tempo, um tempo até que se pague o último centavo, até que se pague aquilo que é necessário para ser retirado dessa prisão. Então aqui nós podemos ver, de maneira muito clara e objetiva, Jesus falando da purgação final, da purificação final. Não há perdão. O catecismo da igreja católica, para quem não entende a doutrina do purgatório, o catecismo da igreja católica vai dizer que, assim como não há arrependimento para os anjos depois da queda, e eles não têm mais como se converterem, retornarem para Deus, também não há arrependimento para o homem depois da morte. Então logo, essa cadeia aqui, temporária, até que pague o último centavo, não é o inferno. Não tem como se arrepender depois da morte. Aqui é a purificação das imperfeições que ficaram na alma do homem por conta do pecado cometido. O pecado é perdoado, nós nos reconciliamos com Deus, pedimos perdão a Deus. O pecado é reconciliado, porém, se o pecado é reconciliado, fica ainda na alma as consequências do pecado. E se nós não pagarmos, não nos convertermos, nós não purificarmos, não nos tornarmos como Cristo diz em São Mateus capítulo 5, versículo 48, sejamos perfeitos, até que nós ainda não sejamos perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito, aí nós não conseguiremos entrar no reino dos céus. A carta aos Hebreus vai dizer que sem santidade é impossível ver a Deus. Então, enquanto essa santidade não estiver completa em nós, a ponto de podermos ouvir de Jesus dizer, vinde, bem-aventurados e puros de corações, para verem o Senhor. Porque Jesus vai dizer, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Enquanto o nosso coração, nossa alma, nossa vida não estiver totalmente puro, nós não entraremos no reino dos céus. E só depois da purgação é que nós sairemos, só depois da purgação é que nós sairemos dessa prisão, entre aspas, para entrar no reino de Deus. Deus abençoe você, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de vivermos, dentro da vontade de Deus, para não termos a necessidade de passarmos tempos e tempos e tempos de purgação. Amém.